Eu sou a Nirdê e hoje nós vamos falar a respeito do livro de Levítico e esse que é o terceiro livro da Bíblia. Em hebraico pode ser entendido como Exhamu e em latim pode ser entendido como relativo a Levi. O livro começa narrando vários detalhes de como deveriam ser feitos os sacrifícios e aí tem tantos sacrifícios de alimentos, de animais, as ofertas pacíficas também. Descreve quais sacrifícios fazer, quando o sacerdote deve fazer esses sacrifícios, então vem vários detalhes. Esse começo pode não ser tão interessante para muita gente, mas eu acho que vale a pena ler. Em seguida vai vir falando, assim, esses primeiros detalhes, esses primeiros sacrifícios são relativos a pecados que não são voluntários. Depois nós temos uma parte que vem falar a respeito dos pecados voluntários, ou seja, aquele que a pessoa tinha consciência de estar pecando. Daí no capítulo 8 nós temos que Moisés, ele traz Arão à frente da comunidade, daquela congregação E ele revela para toda a comunidade que Deus mandou ungir Arão e seus filhos, então eles seriam os sacerdotes ali do tabernáculo. E é isso que Moisés faz, ele traz Arão e seus filhos na frente da congregação e ele unge todos eles. Mas aí que vem no capítulo 10 e nós vemos que os dois filhos de Arão, Adab e Abil, eles oferecem fogo estranho ao Senhor. Não é descrito, assim, com detalhes o que é esse fogo estranho, mas diz que eles ofereceram fogo estranho E por conta disso Deus mandou um fogo que consumiu os dois, então os dois pereceram ali por oferecer fogo estranho ao Senhor. Tem uma passagem muito interessante no capítulo 10 que eu queria ler aqui com vocês que diz o seguinte Capítulo 10, versículo 3 que diz Serei santificado naqueles que se chegarem a mim e serei glorificado diante de todo o povo. Isso é o que Deus diz ali para Moisés. Daí no capítulo 11 nós temos Moisés falando sobre quais animais era possível comer. Então quais animais da terra, de todas as espécies de animais, quais você poderia comer e quais não poderia. E aí tem alguns exemplos interessantes que eu quero abordar aqui com vocês. Fala dos animais da terra, ó, quais que você não poderia comer, senão você se tornaria imundo. E aí diz que o camelo, o coelho, o lebre e o porco são alguns dos exemplos de que animais de que se não pode comer. E das águas, né, dos animais que vivem nas águas, você poderia comer de qualquer um que tivesse barbatanas ou escamas. Todos aqueles animais marinhos, né, ou das águas, que seja água doce ou salgada, que não tivesse barbatana ou escamas, você não poderia comer. Uma outra coisa interessante que vai narrar nesse livro é que quando a mulher, ela dava à luz, um filho ou uma filha, ela ficava durante um período imundo. Então ela não poderia, assim, as pessoas não poderiam tocar nos mesmos objetos que ela, ela precisava fazer uma purificação depois. E aí nós temos uma diferenciação. Se ela tivesse um filho, um menino, após oito dias, esse menino seria circuncidado, então ela oferecia sacrifício e se tornaria limpa novamente. Se fosse no caso de uma menina, passaria ali duas semanas, então ela faria esse sacrifício ao Senhor e se tornaria pura de novo. Outra coisa que fala aqui, que é muito interessante também, tem várias coisas assim, é igual eu falo, você tem que passar primeiro, aquele primeiro momento ali dos detalhes do sacrifício, mas conforme você for lendo, você vai pegar várias coisas interessantes ali. Fala também a respeito dos leprosos. Toda pessoa que tivesse lepra, ela deveria se chegar, ir até o sacerdote e ele iria avaliar aquela lepra. Dependendo da gravidade, a pessoa iria ficar afastada da congregação, então ficaria à parte e seria considerada imunda. Depois, passado algum tempo, ela retornaria novamente ao sacerdote que ia fazer uma nova avaliação. É claro que ia depender de como essa lepra ia manifestar, se ela ia aumentar, se ela ia diminuir. Mas o bom de ver esses detalhes aqui, grave esses pequenos detalhes, porque a gente vai ver muito quando chegar no Novo Testamento. Quando a gente chegar no Novo Testamento, a gente vai entender muito do que Jesus fazia ou falava, em relação aos leprosos, em relação às mulheres, então a gente vai ver muito disso. É bom ver o Velho Testamento, para que quando a gente chega no Novo Testamento, a gente entenda porquê de algumas atitudes de Jesus. É falado aqui também, nesse livro, a respeito do fluxo de sangue. Logo, você já deve estar associando aquela mulher do Novo Testamento. Aqui no Velho Testamento, em Levítico, fala tanto do fluxo a respeito dos homens, quanto das mulheres. E aí diz que tudo aquilo que a pessoa que tivesse com o fluxo tocasse, se tornaria imundo. E deveria fazer, né, um ato de purificação. A cama onde a pessoa estivesse dormindo também era considerada imunda. Então, por isso que, bom, não vou chegar nesse detalhe, a gente ainda vai chegar lá no Novo Testamento. Mas você já deve estar associando algumas coisas aí na sua cabeça. Uma outra passagem que eu quero ler com vocês aqui, está no capítulo 17, versículo 11, que diz o seguinte. Porque a vida da carne está no sangue. Deus diz isso quando fala sobre nenhum homem poder comer sangue. E está escrito comer, não está escrito beber. Não que uma coisa, né, tenha diferença de o homem se tornaria impuro se bebesse, né, ou comesse. Mas, no caso, é comer o sangue junto com a carne, né. Talvez eles faziam muito isso, então, não era permitido a pessoa se tornaria imunda. Depois nós temos no capítulo 18, falando a respeito de quais relações seriam proibidas, casamentos. O fato de você não descobrir a nudez das pessoas da sua família. Tipo, mães, filhas, netas, da nora, né. Você não poderia se casar com os parentes. Vem toda essa questão, né, de que parentes ali próximos que você não poderia vê-los nus ou mesmo se casar com eles. No capítulo 19, nós temos que Deus vai relembrar dos mandamentos que ele já tinha dado a Moisés. E em outros momentos nesse livro, nós também vamos ver Deus falando novamente a respeito dos mandamentos. Muita gente, às vezes, pensa, poxa, mas por que ele tá falando de novo? Ele já não trouxe esses mandamentos aí pra Moisés? Mas, sei lá, gente, eu não sei vocês, mas eu, quando leio a Bíblia, eu tenho a percepção de que Deus precisava realmente relembrar. Nós somos assim, né, que imagina aquele povo lá naquela época. A gente vê que quando Moisés tira o povo do Egito, o quanto as pessoas iam murmurando. Então, por que não tá sempre relembrando daqueles mandamentos? Deu uma passagem em Levítico muito interessante, que inclusive eu vou ler com vocês aqui, é muito utilizada pra quem tem tatuagens, né? Alguns falavam que não poderia fazer tatuagem, que era pecado, que tava no Velho Testamento. Eu vou ler pra vocês e eu quero que vocês reflitam e cada um tire a sua opinião a respeito dessa passagem. Mas eu já vi muito utilizar essa passagem pra poder falar contra, né, as pessoas que faziam tatuagem ou qualquer marca. E aí lá diz o seguinte, ó, em Levítico, capítulo 19, versículo 28, tá escrito assim, Pelos mortos não dareis golpes na vossa carne, nem fareis marca alguma sobre vós. Eu sou o Senhor. Então, aqui fala, é, em razão dos mortos, né, não darei golpes, né, não vá se fragelar e nem fará marca sobre vós. Mas aí, muita gente entende que não pode fazer marca nenhuma, outros entendem que aqui tá relacionado aos mortos, então tatuagem não teria nenhum problema. Mas aí, claro, né, como eu disse, você pode ter a opinião que você quiser, você reflita aí a respeito dessa passagem e veja o que que você acha. No capítulo 23, vem falando também a respeito das festas religiosas. Então, vem a respeito do sábado, de guardar o sábado. Vem narrando a respeito da Páscoa, que a gente já viu lá no outro livro, né, quando Deus mandou, né, a Páscoa, celebrar a Páscoa. Vem falando aqui a respeito do ano novo também, então tem várias festas religiosas que são trazidas nesse livro. E tem algumas passagens que eu marquei aqui, tem várias passagens que eu marquei, é um livro bem curtinho, mas tem algumas passagens interessantes, sabe? Lá em Levítico, capítulo 24, versículo 20, diz, é aquela tão famosa, né, passagem de olho por olho, dente por dente. Daí no capítulo 21, vem, quem, pois, matar um animal, restituí-lo-á, mas quem matar um homem será morto. Então, tudo era ali equilibrado, se você matasse alguém, você era morto, se você machucasse alguém, você era machucado, se você matasse um animal de alguém, você tinha que restituir aquele animal. Daí no capítulo 26, eu separei uma outra passagem que, mais uma vez, Deus lembra sobre os seus mandamentos e diz o seguinte, se andares nos meus estatutos e guardares os meus mandamentos e os cumprirdes, então eu vos darei as chuvas ao seu tempo, e a terra dará sua colheita, e a árvore do campo dará fruto. Mas aí no capítulo 26, versículo de 3 a 4, vem falando, vem dando uma advertência ali também, a respeito do não cumprimento desses mandamentos, porque, olha, primeiro ele disse, né, tudo que ia acontecer, todas as bem-aventuranças que ia acontecer, se o povo seguisse os mandamentos, e aí vem em seguida a advertência, tá? Mas e se eu não cumprir, o que vai acontecer? E aí vem falando o seguinte, E aí, tá lá em capítulo 26, 16 e 17, e aí, vocês já sabem qual é a minha bíblia, eu vou pegar ela aqui, mas é bom, né, mostrar, caso alguém não esteja, não viu os outros vídeos, eu utilizo essa bíblia sagrada, letra Jumbo, essa é a João Ferreira de Almeida, ela é a revista e corrigida, então essa é a que eu uso, até mesmo pela questão das letras, ela não tem nenhum tipo de notas de rodapé, então se você gosta de notas de rodapé, não é essa mais indicada, mas eu não preciso dessas notas, e aí o livro que eu uso de apoio, esse manual, né, bíblico, Aventurando-se Através da Bíblia, todos os links eu vou deixar aqui pra vocês, E aí, tô bem no comecinho, gente, é tipo, eu leio uma parte de cada vez, em relação a cada livro que eu vou lendo, e aí tem algumas coisas bem interessantes aqui, que esse livro vai trazer pra nós, uma das coisas que ele traz, é que o principal objetivo desse livro, tá lá no versículo que diz o seguinte, eu os separarei de todas as nações ao redor, para que sejam os meus, isso é o que Deus diz ali, outro ponto, né, que esse manual vem abordar aí, é a respeito da santidade, lá no capítulo 20, versículo 26, que diz, E vem sempre a dúvida, né, o que que é ser santo? E aí aqui no livro vai trazer que santidade está relacionado à integridade, né, você ser íntegro, e integridade tem a ver com tudo, desde os mínimos detalhes, desde não parar em fila dupla, no trânsito, não furar sinal vermelho, não furar fila, né, a integridade ela está nas maiores coisas e nas pequenas coisas também, então quando fala ser de santos, né, ser íntegro, e ser íntegro o tempo todo, é claro, perfeitos não somos, mas ser íntegro o máximo que você puder, né, deixar essas coisinhas, tem muita gente que usa aquela abordagem de tipo, ah, mas está todo mundo fazendo, bom, pode estar todo mundo fazendo, né, mas o que você quer pra sua vida, muita gente fala também, tipo assim, ah, é como se você estivesse perdendo alguma coisa, né, no sentido de que, por exemplo, outras pessoas estão agindo de forma não íntegra, e se você não agir também igual eles, se você estivesse perdendo alguma coisa, não é bem assim, a gente sabe disso. E aí uma das coisas que vem abordar aqui nesse manual bíblico também, é a respeito de que Levítico é dividido em duas partes, então nós temos a primeira parte, que é do capítulo 1 ao 17, que vem falando de como nós devemos nos aproximar de Deus, e aí depois nós temos do capítulo 20 ao 27, que vem falando a respeito de o que Deus espera de nós e vem, né, a respeito dessa santidade. Aí uma das coisas que é interessante no meu livro é que aqui vem a linha do tempo, então vem que o livro de Levítico, ele começa lá em 1446 antes de Cristo, né, com o acampamento no Sinai, e ele termina na preparação à partida, que é em 1445 antes de Cristo. Uma outra coisa interessante que vem aqui nesse quadradinho, os objetivos do capítulo, e aí depois vem falando a respeito de algumas passagens, explicando algumas coisas, vem um resuminho, assim, básico de tudo que é tratado no livro de Levítico, e tem também algumas imagens, né, aqui pra ilustrar algumas coisas, aqui mostra as cavernas ali na Cisjordânia, onde foram encontrados os pergaminhos do Mar Morto, então tem algumas coisas. Só que é bem curtinho, gente, é tipo, bem pouquinhas páginas mesmo, pra cada um dos capítulos, tipo, é só isso o de Levítico. Em seguida vem números que também é, tipo, bem pouquinho mesmo, mas vem muita coisa explicando, sabe? Nesse pouquinho, olha, só essas páginas aqui, que é de números, que é o próximo livro, inclusive, que nós vamos trabalhar, que tem 36 capítulos, nessas poucas páginas já consegue me trazer muito do livro, e me esclarece algumas coisas, né, traz algumas informações interessantes, então eu super indico vocês terem um manual bíblico, assim, desse também, porque tem várias coisas bacanas aí, pra vocês aprenderem junto com a leitura da Bíblia. O que que eu tô fazendo? Eu leio primeiro o livro na Bíblia, e depois eu leio no manual. Você pode fazer o contrário também, não tem problema, sabe? Porque, lógico, né, você não vai pegar spoiler aí da Bíblia. Você pode ler antes, pra quando você lê o capítulo, né, o livro, você já ter esse conhecimento, ou você pode fazer depois, que nem eu estou fazendo. Vai ficar a seu critério, ou também você pode ler antes e depois, né, pra ver, ter uma percepção melhor ali dos acontecimentos. Vou tentar trazer os vídeos aqui pra vocês, dois por mês. Eu acho que vai dar certo de trazer dois livros por mês, dependendo, né, do mês eu trago só um, vai depender de quantos capítulos tem. Vou tentar trazer um vídeo mais no começo do mês, e um outro mais no meio do mês, lá pro dia 15, né, por volta aí, mais ou menos, dessa data. Pra gente poder trabalhar a respeito. E aí, você fica a critério. Você pode tanto ver o vídeo e ir lendo, como você pode, né, ler depois, não vai ter problema nenhum. Mas sempre que eu puder, eu vou trazer dois vídeos por mês, pra gente poder concluir mais rápido esse projeto. Não que eu esteja com pressa, sabe? Mas é porque eu percebi que eu consigo ler mais. No começo eu tava meio apreensiva, não sabia se eu ia conseguir ler mais de um livro por vez, mas eu vi que é bem tranquilo. Bom, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau.